O Brasil tem a maior população negra fora da África. Isso se explica pelo grande número de nativos daquele continente que foram trazidos para cá durante a colonização para serem escravizados. Estima-se que entre 1550 e 1855, esse número tenha chegado a 4 milhões de pessoas. Hoje, o Nação te mostra um novo momento dessa relação Brasil-África, em que o africano chega aqui como imigrante, em busca de uma vida melhor. Professor Daniel, o que a gente pode falar sobre o processo de colonização que aconteceu no Brasil no final do século XIX? Que momento o Brasil estava vivendo? A imigração italiana e alemã, principalmente, mas também polonesa, russa, que veio no final do século XIX, principalmente para o sul do Brasil, foi uma imigração que respondia a um programa de branqueamento, mas não somente de branqueamento, mas de povoamento. Em princípio, eram problemas de povoamento com intenções de branqueamento. Desde a segunda metade do século XIX, especialmente nas últimas décadas do século XIX, começa a surgir toda uma corrente de teóricos nacionais que, se utilizando do racismo científico e do darwinismo social, que eram teorias primordialmente europeias, vão reinventar essas teorias para pensar a situação racial da população brasileira. Essas pessoas vieram com a ajuda, muitas delas com a ajuda do Estado brasileiro, com a intenção de povoar, de criar, de povoar determinadas regiões que estavam abandonadas. A questão era que, além disso, havia por trás disso também uma intenção de branquear a população brasileira. E também a ideia de que, através da miscigenação, seria possível branquear a população brasileira. Essa ideia, que é seminal no Silvio Romero, depois vai ter um grande desenvolvimento nas décadas seguintes. E branquear não somente significa branquear em termos de cor de pele, mas também em termos de... Existe por trás da ideia de que a superioridade branca, existe uma ideia de que o branco é superior porque o branco pensa melhor, é mais racional, mais lógico. Isso são suposições. Isso em 1911, que em 100 anos, ou seja, mais ou menos nesse período que nós vivemos hoje, em 2011, o Brasil seria um país de população totalmente branca. Os negros e os indígenas teriam desaparecido e os mestiços teriam sido branqueados. Esse programa de branqueamento, ele tem como fundamento exatamente isso, que na medida em que o Brasil se tornar um país mais branco, ele vai ter maiores possibilidades de desenvolvimento, porque vai ter uma nação mais desenvolvida racionalmente. Isso é preconceito. E nós vamos ver que as migrações sempre decorrem de que os países que expulsam, eles não estão bem economicamente. Então nós vamos ver que, ao mesmo tempo que os italianos vieram, o governo brasileiro, na época, o imperial, tinha interesse de ocupar a região para fomentar uma política de alimentos, ocupação de território, defesa do território, principalmente perto das fronteiras. Havia uma espécie de estrutura esperando. E esses imigrantes, principalmente os italianos, se beneficiaram com o acesso à terra. Então nós vamos ver que é uma região que enriqueceu em cima dessa proposta e que nesses 140 anos que nós temos hoje de imigração, a ideia do acesso à terra foi muito importante. A escravatura já tinha terminado. A escravatura terminou em... Em 1888. Em 1888. Então esse processo, se não tinha terminado, estava terminando. Não havia mais essa... Sobretudo quando a imigração, no início do século XX, já não havia mais essa... Supostamente essa possibilidade. Mas também existe uma questão de que as pessoas que vieram para trabalhar, os italianos e os alemães que vieram para trabalhar, povoar a serra, eram pessoas pobres. São migrações geradas por períodos econômicos depressivos nesses países, como foi na época da Itália. As pessoas chegaram aqui porque, de fato, o nosso fundador, a nossa congregação recebia a carta dos italianos que estava aqui, olha, é migrar ou morrer, é migrar ou roubar, não há outra possibilidade. Não eram pessoas que tivessem, que viessem com pós, com dinheiro, não. São pessoas pobres. Então, não era... Não tinha como também pensar uma estrutura semelhante à estrutura da colônia. Na política de colonização do Rio Grande do Sul, no momento que os imigrantes europeus recebiam a terra, eles não podiam ter escravos dentro do lote colonial. Então, não tinha uma convivência comum com o negro na região. Isso se estendeu em várias épocas. E hoje, esse retorno dos africanos para essa região, ele gera inquietações. Se a gente olha hoje, por exemplo, para Gana, para Senegal e para esses outros países africanos aí, a condição é muito semelhante. Ou as pessoas migram ou morrem de fome. Ou migram ou se submetem a uma condição de vida muito ruim. No ano 2000, o número de imigrantes vindos da África para o Brasil era de pouco mais de mil pessoas. Em 10 anos, este número saltou para 35 mil. E destes, cerca de 4 mil estão aqui, na Serra Gaúcha. É bastante, né? Bastante gente vindo para cá. A leitura que a gente faz dessa nova onda migratória, né? Aqui para Caxias, acho que está dentro do contexto um pouco daquilo que todo o Brasil tem vivenciado. Que é a questão do Brasil deixar de ser um país de imigrantes. Porque a gente tem que considerar que nós temos aí uma grande parte da população, gira em torno de 4 a 5 milhões de brasileiros que vivem no exterior. A gente passou de um país de imigração, de novo um país de imigração. Historicamente sempre foi, eu acho, né? E aí, aqui, Caxias, o que acho que chama bastante atenção talvez seja o perfil desses imigrantes. Porque há mais tempo, Caxias sempre atraiu imigrantes. Tanto que o município, hoje, 42% da população não é natural de Caxias. Já não tem serviço para nós aqui? Ainda vem mais gente para cá? A gente tem, desde 2011, um grande grupo de imigrantes haitianos que veio para cá. E mais recentemente, em 2012 para cá, nós temos tido um grande contingente de imigrantes africanos. Aí do Senegal, mais recentemente de Gana, em menor proporção de outros países, África do Sul, Gâmbia, Guiné-Bissau. Se eles não atrapalharem no emprego para outras pessoas, eu acho que Caxias deve receber bem. Até uns 10, 7, 5, 6, 10 anos atrás, se você dizia imigrante, você estava se referindo às pessoas, às imigrações fundantes. O pessoal do continente africano, eu não acho que ele seja bem recebido em qualquer parte do mundo, vamos dizer. E Caxias não é diferente. Claro que somos aqui uma cidade predominantemente italiana, que já tem suas vicissitudes, seus costumes, e o que chocou a comunidade é porque foi em quantidade. Eles não conseguem trabalho, né? Não conseguem trabalho, daí, não sei, fica ruim para eles também, né? Porque é ruim para eles e ruim para a gente também. Estes imigrantes que estão chegando agora, eles estão constituindo uma nova aula migratória, e eles estão sendo pensados como imigrantes, não estão sendo pensados como perigo. E eles têm que dar mais valor para o pessoal que já mora aqui. O pessoal que vem de fora não acha ruim, mas as pessoas daqui deveriam ser mais valorizadas por causa do emprego também. E Caxias, que é uma região que realmente sempre foi marcada pelo ideário do trabalho, e, consequentemente, isso é conhecido na história do nosso país e na história da região. Eu não vejo como uma coisa de mal. Eu acho que só tem muitos. Eu acho que deveria ser controlado um pouco mais. Eu diria que Caxias é um ponto de atração. Ela sempre foi formada por migrações contínuas e por migrações que foram externas na sua base, depois migrações internas, depois migrações internas entre os estados e hoje migrações novamente internacionais. E depois é muita gente, não sei onde mora, como vivem também. Tem alguns indícios de inquietações em relação a essa vida dos africanos porque tem questões de ocupação mesmo de território. No próximo bloco, o negro como imigrante em terras brasileiras. Tchau, tchau.